E aí, eu sou o Noila, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui com o Fidelis Salve, rapaziadinha E pessoal, hoje a gente tá aqui mais uma vez no PKCD pra fazer mais um vídeo muito legal E hoje a gente tá aqui na escola, porque a gente tava fazendo as nossas investigações semanais da escola, galera Mas ó, é o seguinte, antes de começar esse vídeo, eu já quero fazer um desafio pra vocês, tá bom? Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu dar uma mordida no meu hambúrguer Tá bom? Então faz tudo isso bem rapidão, porque eu vou morder o meu hambúrguer Em 3, em 2, em 1, e eu comi meu hambúrguer Hum, eu acho que eu vou até pegar outro, porque eu gosto de hambúrguer, Fidelis, hambúrguer é muito bom E pessoal, vocês conseguiram deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho? Se sim, comenta aí pra mim saber, beleza? Porque é muito importante, tá bom? É muito importante E lembrando, Fidelis, senta aqui antes, eu esqueci de fazer uma coisa Hum, deixa eu comer meu hambúrguer de novo Pronto, agora eu tenho que pegar, deixa eu sentar do outro lado, senta aqui do meu lado Não, senta do outro lado, do outro lado Isso, obrigado Porque eu vou pegar a minha câmera do salve aqui, ó Ó, nós dois na câmera do salve pra poder mandar um mega salve desse vídeo, entendeu? Boa, entendi, entendi E o salve desse vídeo aqui vai para o Roberto, para o Pedro Lucas e para a Michelle Varela Então, ó, um beijão, um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do Clubinho do Noila E se você não faz parte do Clubinho do Noila ainda e quer ganhar um salve no próximo vídeo Não perde tempo, tá bom? É só clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo E saber como que faz pra entrar no Clubinho do Noila E eu acabei tirando uma foto aqui, ficou uma foto bem bonita Ó, vou postar essa foto, tá? Então, não se esqueçam, tá bom? É só clicar no botãozinho Seja Membro E aí ver como faz pra entrar Porque todo mundo que entrar, lembrando, vai receber um salve no vídeo Além de todos os outros benefícios que tem no Clubinho Que é bem legal e tá todo mundo já entrando Fechou? Agora, Fidelis, eu acho que a gente terminou a nossa investigação de hoje, né? Boa, acho que sim, mano Ó, tá certo que a gente só comeu hambúrguer, né? Mas, mas A gente vai ter que dar uma desculpa Se o queira perguntar, o que a gente fez, ó A gente vai falar assim Não, a gente fez a pesquisa Da escola, só que só na parte da cozinha, tá? A gente fala que investigou a cantina E por aqui não tem passagem secreta Não tem nenhum spoiler, não tem nada, tá? E fala que a gente focou Não ficou perto dos hambúrgueres, tá? Porque senão ele já deve imaginar que a gente ficou só comendo hambúrguer Entendeu? Ah, entendi, mano Então, beleza Então, qualquer coisa, eu falo que também tomei um leite É, isso aí, isso aí Então, como acabou o trabalho da Kine Space Agora é hora da diversão Vamos brincar agora, finalmente Falando nisso Eu acabei de lembrar de uma coisa, ô Noila O quê? Eu construí uma nova casa, loja Uma nova casa, loja? É Como assim, uma casa, loja? Eu tenho uma casa, loja Uma casa, loja Tipo essa do, do premium? Isso Que legal Nossa Você já tá pronta essa casa? Já, mano Já tô vendendo até algumas coisas lá que eu não uso É tipo uma loja de coisas usadas e novas? Não É coisas novas Ah Legal Eu gostei Eu quero conhecer Vamos Deixa eu ver Vamos brincar só um pouquinho no Juice E depois você me mostra a sua casa? Demorou, demorou Pode ser Daí quem sabe Se você quiser comprar alguma coisa É a loja premium Só que casa, viu? Ah, gostei Nossa, mas tem que Que criatividade louca é essa sua? Você criou tipo uma loja dentro da casa Eu conheço várias pessoas que fazem isso Mas na vida real E não no PKXD Pois é, mano A minha é loja premium Só coisa boa Loja premium Loja premium Ah, é tipo uma loja premium mesmo Só coisa tipo top Top do top Isso mesmo Só coisa top, mano Ah, então deve ser coisa cara Eu não vou lá, não Não, mano Mas eu tô fazendo Eu tô fazendo não só coisa cara Eu tô fazendo coisa que dá pra comprar baratinho também Ah, não Nesse caso é legal, então E também se for cara Não tem problema Porque eu tô trabalhando aqui E aí mais tarde Eu posso acabar pegando mais coisinhas Entendeu? Legal E aí, mano Eu tô fazendo um precinho bacana aí Pros amigos, entendeu? Ah Pros amigos tem promoção? Tem Promoção e pra mocinha também Hum, tá bom Legal, legal Gostei Então, nesse caso Eu vou ter uma baita promoção Desconto dos amigos Quem sabe, né? Mas aí Se você já comprou tudo Aí Não vou ter nada pra você, né? Ah É verdade Verdade Mas será que eu já Eu não acho que eu tenho tudo do PKXD, não Deve ter uma grande chance De você já ter os itens Mas quem sabe, né? Vamos dar uma olhada depois lá Ah, tudo bem Tá bom Tá bom Vamos lá Eu acho que Depois desse justi A gente já pode ir lá olhar Porque Porque eu queria evoluir meu pet reina Só que eu acho que vai demorar um pouquinho Eu não vou conseguir evoluir agora, ó Você já tem em sua casa loja premium? Não Não, não tenho Porque eu nem sabia que existia essa casa Ah, então eu vou ter que te mostrar em primeira mão, né? É, eu vou Eu tô curioso pra saber como é que é Eu só vou dar um pouquinho de água pro meu Tem pet Coisa pra dar água pro pet na sua casa? É Eu acho que não, hein? Acho que lá é só loja Não tem Ah, não Então nesse caso Eu vou dar logo Uma aguinha pra minha renda E a gente já se encontra lá Pode ser? Tá bom Eu vou esperar você lá na frente Deixa eu só dar a aguinha aqui Deixa eu dar um pouquinho de água Deixa eu pegar aqui minha aguinha Muito bem, renazinha Ai que rena bonitinha Tá tomando água Galera, lembrando, ó Essa rena aqui Ela não tem nenhum nome ainda E a gente precisa escolher um nome pra ela, tá bom? Porque ela tá quase evoluindo pro level 3 E vai ficar bem bonita Só que quem vai me ajudar a escolher o nome dela São vocês do Clubinho do Naila Então se você já faz parte do Clubinho do Naila Vai agora na comunidade Agora não Na verdade daqui a pouquinho, né? Porque vai ter um post lá pra vocês ajudarem a escolher o nome dessa rena Então me ajuda comentando um mega nome Bem legal pra essa rena Um nome bem bonito Um nome que a gente possa usar aqui Que combine, ó Lembrando, deixa eu ver a característica dela, ó Ela é um pet Ela é medrosa Eita, galera Ela é tipo eu Ela é medrosa Ela é raridade especial E ela é um pet rena medrosa Ou seja A gente tem que dar um nome bem legal E que faça sentido pra ela Tipo, não pode ser um nome, tipo De super-herói Porque super-herói geralmente não é muito metrouse, né? Então tem esse nome bem legal Então, galera do Clubinho Eu espero vocês lá comentando E se você não faz parte do Clubinho E quer ajudar a gente Escolhendo o nome dos pets Sempre que tiver essas coisas Não esquece de clicar aí Porque é muito, muito importante E além disso Você pode receber o salve no vídeo Fechou? Agora vamos na casa do Fidelis Que eu quero muito ver O que é que ele está aprontando? Olha só Tá bem ali na frente Não, não é Aliada a Gigi Cadê a casa do Fidelis? Ah, tá aqui logo atrás da minha Que legal Oi, Fidelis Cheguei E aí, demorei? Não, demorou não Olha aqui A minha nova casa Loja Premium Gostei dessa casa Tá bonita, hein? Gostou? Gostei demais Eu posso entrar? Vamos, claro Vamos entrando Vamos entrando Com licença Com licença Nossa senhora Tem alguns tipos de sofá aqui Que você pode escolher aí Pra você comprar É, eu vou ser bem sincero Que a maioria das pessoas Já compraram quase tudo Vou falar bem pra você Nossa, que legal Então a loja já está indo bem, né? Está indo bem Está indo bem Tem cadeiras aqui Que você vai pagar uma oportunidade O que é isso aqui? É um Nossa Eu não tenho isso aqui, não Olha que legal E você fica meditando nele Olhando pra parede Que legal Nossa, eu vou querer um desse, hein? Eu vou querer um desse Beleza Nossa Vou te comprar pra você depois, hein? Obrigado, galera Então eu vou encerrar o vídeo Sentando no meu novo banquinho Que eu vou comprar Na loja do meu amigo Fidelão Então vou comprar esse banquinho aqui Porque eu achei muito, muito legal E ó, é o seguinte Esse banquinho vai aparecer Em vários vídeos de PKCD Porque eu vou colocar na minha casa E na minha casa das duas contas E lembrando a vocês também Que vai aparecer mais ainda no PKCD Porque agora eu tenho um novo canal de PKCD Muito legal Que chama Noiland Games Não é só de PKCD É porque agora a gente está colocando muito vídeo de PKCD Entendeu? Mas vai ser um canal de vários jogos bem legais E a gente pode gravar todo tipo de jogo lá Fechou? Então ó, o nome do canal é Noiland Games É só pesquisar Ou então vai no meu canal Que já tem lá na entrada Pra vocês clicarem e se inscreverem Também tem no comentário fixado aqui No comentário no primeiro lá em cima E também tem na descrição do vídeo E também no final do vídeo aparece Tá bom? Então pra vocês não perderem E se inscreverem no canal Então por favor me ajudem nesse novo canal Vamos tentar bater a marca de 10 mil inscritos lá E também vamos se inscrever no canal do Fidelis Que é um canal muito legal também Né Fidelis? É isso aí mano É nóis galeria Eu vejo vocês até a próxima Valeu Falou e dá tchau Fidelis Tchau pessoal Tchau pessoal Uau!